Uma moradora de Conde morreu e a família suspeita de negligência. O corpo passou por perícia e Jaceline Marques tem as informações para contar para a gente. Jac, é contigo. Oi Paulo, boa tarde para você mais uma vez e para a Paraíba inteira. Nós estamos aqui no NUMOL, o corpo da Patrícia de Lima Lopes de 50 anos foi liberado ontem. Deu entrada que o corpo, a pedido da família, segundo informações aqui do NUMOL, ela tinha uma espécie de celulite na perna, teria passado mal e ido a um pronto atendimento. Lá em Conde e a partir daí, tomado a injeção, em seguida levada ao HU, o Hospital Universitário, e morreu pós o atendimento. Doutor Flávio Fabris, diretor do NUMOL, vai conversar com a gente. A perícia no corpo dessa senhora já foi feita? O que é que pode ser adiantado para as pessoas ateus? Essa mulher morreu mesmo dessa injeção, doutor? Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer a população. A jovem, a adulta jovem, ela tomou um antibiótico no município de Conde e lá apresentou um mal súbito. Posteriormente, tentaram fazer as reanimações, ela foi a óbito, morreu e o corpo foi encaminhado ao SVO, ao Serviço de Verificação de Óbito, que é uma estrutura pertencente à Secretaria Estadual de Saúde. E o patologista do plantão verificou que havia uma suspeita de uma ação externa, que ela tinha tomado uma medicação e poderia ter sido um motivador. O corpo foi encaminhado aqui para o NUMOL, no IPC, e foi procedida a autópsia. O médico legista achou prudente e por bem solicitar exame anatomopatológico. Era uma paciente jovem, com 50 anos. O que seriam esses exames? Isso. O exame de... Para ver a patologia que ela tinha no coração, para ver se ela tinha alguma patologia. Ela tinha muita gordura no coração, tinha algumas zonas também de fibroso no coração. E o médico legista achou por bem fazer esse exame anatomopatológico. Então, retira-se um órgão e encaminha-se para o centro especializado de diagnóstico do câncer, que é onde são procedidas as nossas perícias anatomopatológicas. Ou seja, para que fique bem claro, para quem está em casa assistindo agora, a gente não pode dizer que essa senhora morreu vítima da injeção. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, qual a suspeita principal do perito hoje? Tem como o senhor falar para a gente? A prudência manda a gente aguardar o exame anatomopatológico. Demora entre 30 e 40 dias, aproximadamente, para esses exames saírem. E quando ele tiver com esses exames em mãos, ele poderá concluir o seu laudo cadavérico. No momento, a morte está a esclarecer, aguardando exames anatomopatológicos. Obrigada, doutor Flávio. Paulo, é com você, né? É bom esclarecer porque muita gente... Ah, porque Bés Altacil mata a gente. Não é assim, né? Vamos esperar esse laudo que deve sair aí nos próximos 30 dias. Nos próximos 30 dias e trazer para vocês. É contigo aí, Paulo. Obrigado, Jace, pelos esclarecimentos. Mas eu entendo a família, né? No momento de dor, a gente acaba, muitas vezes, procurando um culpado, um responsável por aquilo. Às vezes acontece uma coisa que alguém vê e acredita que pode ter sido aquela a causa da morte. Vamos aguardar o laudo sair. Já demos o outro lado desse caso. E assim que tivermos mais informações, a gente volta a tocar nesse assunto aqui no programa. E assim que tivermos mais informações, a gente volta a tocar nesse assunto.